Como é que é a maltinha de valé? Ora bem, vamos iniciar até um mês com mais um F.V Nintendo E com isto eu introduzi, eu estou cada vez a introduzir mais este novo método que eu quero de fazer de vídeos Por isso, a ideia foi a seguinte, criei um tópico nos diversos fóruns Isto é, FNintendo, Nintendo Blast e Wii Brasil E recolhi, dentro do tema que eu escolhi, a opinião de várias pessoas Como é óbvio, não vou conseguir contemplar a opinião de toda a gente Mas espero que gostem, apesar disso E espero que, pronto, da próxima vez consigam também vocês contribuir para um próximo vídeo O tema deste F.V Nintendo é Se o Iwata é ou não responsável por aquilo que tem andado a acontecer dentro da Nintendo E aquilo que tem passado ao público Na minha opinião tem, tal como disse nesse post Dei vários motivos para os quais eu acho que ele está a falhar E também sei que numa empresa de milhares Estar a dar a culpa a um que não é justo Mas é esse um que tem a palavra final sobre todas as decisões da Nintendo Assim sendo, vou dar início aos comentários que vou debater Vou tentar ser um pouco mais direto Até, de certa forma, falar com a pessoa indiretamente, digamos Mas como se estivesse a falar para ela Porque assim será muito mais fácil para mim Espero que gostem E vamos a isto Ora bem, primeiro vou começar pelo F.Nintendo Com o Neveda O Neveda E Neveda Eu acho que tu sobrevalorizas demasiado O mercado casual Principalmente O mercado onde é completamente direcionado para os jogadores casuais E isto é o mercado de tablets e smartphones Acredito sim E sei que houve um grande boom Para aí desde 2010 E talvez até o ano passado Mas se tu fores a ver este ano Tu não tens visto tanto Tanto... Não é que eu ia dizer Tanto alarido Com esse mercado Eu pessoalmente já tive Há pouco tempo Já pude ter a experiência De participar desse mercado Poder ver Que tipo de jogos É que se podem ser jogados nele Apesar de ter já tido Uma vaga noção Como não tinha nenhum aparelho Para tal Não podia estar a dar muito A minha opinião Agora que já a tenho Consigo ver que É um mercado Onde as pessoas Pura e simplesmente Só querem saber de jogos gratuitos Muito raramente Alguém está disposto A dar Que seja 99 centimos Por um jogo E na minha opinião Isso é um mercado Completamente podre Digam o que disserem E as pessoas sabem Ao comprarem esses tipos de aparelhos Normalmente as pessoas Ao comprarem Sabem perfeitamente Como têm jogos gratuitos Não têm que estar A investir muito mais dinheiro Mas elas próprias sabem Que existem outros mercados Outras plataformas Onde existem jogos Com muito mais profundidade Tudo bem que já tenhas visto Um ou dois miúdos A mexerem com tablets E se calhar Até têm 3DS Ou têm Vitas Ou têm whatever Mas se calhar Esses mesmos miúdos Não tiveram acesso A jogos Como sei lá Por exemplo Um Pokémon Um Zelda Um whatever Tipo uma Uma vasta gama de jogos Que têm muito mais profundidade Que aquilo que tu vês Nesse tipo de mercados O que eu não quero dizer Que também nos tablets E smartphones Não consigas achar Por exemplo Mobas Eu por exemplo Estive a experimentar um mobile Aquilo era injugável Aquilo nunca na vida Vai dar para jogar A um nível muito bom Mas já pá Havia Há jogos com alguma profundidade Não digo que não É assim Hoje estás a sobrevalorizar E eu vou dar aqui Dois aspectos Muito importantes Para eu achar Que estás a sobrevalorizar Esse mercado E o mercado de consolas Não está assim A diminuir tanto Como tu estás a falar Que está Cresceu Se calhar Se calhar vai voltar Aos parâmetros Que eram Outros anos Não vai vender Assim tanto Como aconteceu Na geração passada Mas vamos Vamos meter aqui Vamos aqui Analisar duas coisas Por exemplo A 3DS Neste momento Está com 40 e tal Milhões de vendas Vamos supor Que a Nintendo Só lance Uma consola Daqui a dois anos Que é mais ou menos Isso que vai acontecer Digo eu Daqui a dois anos Provavelmente vai atingir As vendas Que a GBA teve Que foi à volta Dos 75 milhões Tu achas Que atingir 75 milhões De vendas Não é um valor Bastante razoável Aliás Um bom valor Não é Motivos para a gente Considerar Que foi um sucesso A plataforma Tendo em conta Que por exemplo A Xbox 360 Ou a PS3 Se tu fores a pensar Bem Também são considerados Sucessos de vendas E têm 70 milhões De consolas vendidas Tu achas Que o mercado Encolheu assim tanto Eu acho que Se encolheu No máximo Encolheu Para a altura Que a GBA Foi lançada E tu Se fores analisar Por exemplo Entre a Game Boy Original E a Game Boy Color Que são consideradas Gerações diferentes Venderam 105 milhões De consolas Ou seja Que dividas Que dividas Essas duas plataformas A metade Mais coisa Menos coisa Pelo menos Isto foi o que eu vi Na altura Dividas Essas vendas A metade Tens Já a volta De 50 milhões Por plataforma Continuam a ser Sucessos Digas o que quiseres A própria Nintendo 64 Com 40 milhões É uma plataforma Que teve Algum sucesso Vendeu o suficiente Para poder vender jogos O suficiente Para haverem jogos De muito sucesso Nessa plataforma Depois tens a PS4 Que apesar de no Japão Pronto Não está a vender Assim lá Aquelas coisas Mas os outros Territórios Todos têm andado A vender Em muitos dos casos Acima do que a PS2 Vendeu Que a PS4 Consiga vender O que a PS2 Vendeu Ou Que chega às vendas Da UI Já são valores Muito Muito bons Como é que tu podes dizer Como é que tu podes dizer Que ambos os mercados Estão a encolher É lógico Por exemplo A PS Vita Não está a ter tanto terreno Porque lá está Primeiro foi muito Mal lançada Não teve jogos Característicos De uma portátil E por isso Sofreu Com o tipo de publicidade Que lhe estavam a dar Mas daí a dizer Que ambos os mercados Estão a encolher Se encolherem No máximo Encolhem Aquilo que tu viste Se calhar Há uma geração atrás Não a da PS3 Wii E Xbox 360 Mas encolhem Para aquilo que tu viste Provavelmente Na era da PS2 Que só por si Não foi mal É isto que eu acho Eu não percebo Como é que tu chegas A este tipo de conclusões Muito sinceramente Também Esteve aqui a falar Em máquinas Que na próxima geração Serão Basicamente baseadas Em streaming Só quero dizer E quero anotar Que as produtoras Já ao fazerem isso Não vão contemplar Uma data de casos Como por exemplo Se eu for Para uma casa de férias Onde a internet é má Ou não haja Simplesmente Existem sítios Que ainda não existe Cobertura de internet Para tu teres uma noção Tu e toda a gente Que diz Que a próxima geração Provavelmente Vão ser consolas de streaming Mesmo que parte Por exemplo Do processamento Venha da cloud Continua a não ser Uma tecnologia 100% fiável E as empresas Não podem correr Esse tipo de riscos Além disso Eu quero também lembrar Que ainda não foi abordado A nível caseiro E até mesmo A nível portátil Que eu acredito Que até venha a acontecer Sistema de holografia Eu acho que é o futuro Mais tarde ou mais cedo Tanto que As empresas Puxaram muito Puxaram muito Puxaram muito pelo 3D A Nintendo ainda Continua a batalhar Por isso Mas eu acho que a holografia É exatamente o que nós Procuramos Quando falamos de Uma realidade aumentada Digamos assim Por isso Não concordo Nem com O mercado portátil Porque eu acho que é um mercado Que vai começar a morrer A partir daqui Acho que nós chegámos Aquele ponto Em que as pessoas Já se começaram a perceber Que os tablets Não são mais Do que O sistema operativo De smartphones A correr Em aparelhos maiores E os smartphones A sua utilidade A sua verdadeira utilidade Parte pelos telemóveis Pelaquilo que os telemóveis Já o eram Por isso Apesar de ter já Alguns aplicativos Que correm melhor E tudo mais Para o gaming Em si Para o grande gaming Não dá E queiram ou não As pessoas Pensar isso Ora bem pessoal Pelos vistos Não houve hipótese E vamos ter mesmo Que ter uma segunda parte Obrigado a todos Por terem assistido A esta primeira parte Por favor Subscrevam-se Para dar aquele suporte Necessário E obrigado mais uma vez